Nunca viram aquele cambão lá funcionar Esse aqui dentro nesse cambão Ô Felipe, escuta A dor tá ajudando a empurrar Porque esse chupinho é pesado Ô Felipe, escuta, o que que tá acontecendo aí? Essa merda quebrou de novo A gente tem que ficar puxando, puxando Gastou meu pneu tudo já De tanto puxar a gaiola, puxar, puxar Cadê o dono? Cadê o dono? O dono tá lá, fundido Sacite Fundido Malandrão Xolim, o que que tu tem a dizer sobre isso? Ei, o que que tu tem a dizer sobre isso? Dá uma chance pra ele, né? Vamos encurtar esse bajinha dele e esticar Mas 1.6 ali, olha Uma, duas, três, tudo andando Já 2.0 Aquele 1.8, vamos falar de que eu também Viva tá quebrado Vinha quebraquinho Mas tá vindo, né? Tá vindo também Quebrou os cardãs, né? Tivemos que puxar com a gaiola também Nunca puxou, né? Então vamos, quebra Tchau 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 Tchau